A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos promover o encontro da cantora e compositora pernambucana Lulina e do músico, compositor e produtor musical Urso Ambrife. Os dois estão lançando Vida Amorosa que segue volume 1, um álbum cuja temática é o amor em diferentes perspectivas, experiências e momentos da vida de quem vive ou não um relacionamento amoroso. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, hoje a novidade é que a gente está recebendo a Lulina. A Lulina já esteve aqui na Hora do Rango há 200 anos atrás, porque agora a gente tem uma noção do tempo que faz muito tempo. Enfim, foi antes, antes da pandemia. A gente está recebendo a Lulina, vamos falar sobre o disco Vida Amorosa que segue volume 1. E temos também aqui a participação e a presença incrível aqui do Urso, que eu não conhecia, que é de São Bernardo do Campo. O Urso que é músico, é compositor, é produtor musical. E a Lulina é cantora, compositora lá do Recife, querida. Então, antes de começar a falar do trabalho novo de vocês aí, da gente ouvir as músicas e bater um papo, eu queria que vocês comentassem comigo, que é a primeira pergunta aqui do programa, nesse momento, como é que vocês estão encarando a pandemia como músicos, como artistas, num momento tão difícil para o Brasil todo, e do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional também, porque a palavra mais que eu ouço aqui é que todo mundo tem que se reinventar, que é verdade mesmo, não é mais do que uma palavra, todo mundo tem que se reinventar, a gente tem que se aprender. A rádio mesmo, a gente fazia um programa ao vivo dentro do estúdio, agora nós estamos nos adaptando, fazendo aqui nas telinhas, nos quadradinhos, eu sinto falta de ver o músico tocando ao vivo, de conversar, de bater um papo, comer um pão de queijo, né, Lulina, que você comeu, tomar um cafezinho, é a coisa, a convivência. Imaginem vocês que tocam ao vivo, a presença do público que não tem mais, vocês fazem para a luzinha lá e na hora que acabam de tocar, ninguém aplaude. Deve ser muito chato, né? Mas eu quero a opinião de vocês, o comentário de vocês desse momento, né? Estamos mais de um ano nessa pandemia e os artistas tiveram mesmo que mudar, ressignificar toda a vida, enfim, reinventar o processo de trabalho, enfim, e mudou também a vida, não só o lado profissional. Tem que ajudar um familiar que às vezes está distante, o mais velho que está com grupo de risco, a família, muita coisa, né? Então, eu queria que vocês começassem a comentar comigo isso, que é a enquete que a gente faz, assim, é uma pergunta a respeito do momento, né? Porque cada um encara de uma forma. Tem os que ficam deprimidos, tem os que ficam hiperativos, que é uma... eu tenho um ranking, né? Deprimidos, um montão. Hiperativos, um montão. Os perdidos, um montão. Os tudo ao mesmo tempo agora, um montão. Eu estou sempre nessa, né? É tudo ao mesmo tempo agora. Então, eu queria que vocês comentassem comigo como é que vocês estão encarando tudo isso, que não é fácil para o artista, né? Claro que eu vou começar com a Lulina, que eu sou um cavalheiro. Roda! Fala, Lulina. Meu querido, meu querido. Obrigada pelo convite primeiro, né? É isso, querido. Alegria, levei de novo. Responder essa primeira pergunta, eu acho que estou que nem você. Eu sou essa mistura de todas essas gradações aí de emoções e momentos dentro dessa pandemia, né? Do lado pessoal, eu passei pelo momento de ficar super triste, né? Até paralisada, né? Passei pelo momento de, graças ao urso também, me inspirar e começar a produzir musicalmente, sem saber para onde ia. Não tinha nem um plano. Foi surgindo, mas como uma convivência mesmo musical, e a gente foi criando juntos. Então, passei por momentos de inspiração, passei por momentos tristes, de preocupação. Então, foi uma mistura total, assim, sem conseguir fazer muitos planos e ir vivendo cada dia, né? Então, refletindo muito sobre tudo ao redor, preocupada com família, com amigos, né? Então, foi uma mistura de emoções, assim, e até ter criado e produzido um disco no meio disso tudo é uma surpresa para mim, né? Então, brotou, talvez veio também desse momento hiperativo também, essa mistura das gradações aí emocionais, mas eu nem consigo descrever direito. Para mim, tem sido uma mistura. Então, eu passo por fases pessoais, fases que eu estou um pouquinho mais quietinha, mais reflexiva, lendo muito, me afastando um pouquinho de notícias, depois eu me envolvo mais, né? Então, encontrando esse jeito de... de gerindo todas essas transformações, né? E tentando transformar em algo bonito, tentando devolver de uma forma diferente, né? O que eu absorvo aí nessas complicações da vida. Mas esse é o meu lado pessoal. E o lado profissional de música é isso, assim, eu não... Eu estava bem quieta, né? Eu acho que foi o urso que veio me cutucar aí. O urso, pô! Fez bem, fez bem, fez bem. Fez bem demais. Então, eu estava aqui quietinha, ele veio, me cutucou, vamos retomar nossos projetos, lembra dessa música e tal. E a gente começou meio que espontaneamente, sem... Sério, sem planos para lançar nada. Então, a gente foi construindo juntos, de repente, aquilo virou um disco. De repente, em dois meses, e foi uma alegria muito grande, assim. Foi uma beleza no meio das tristezas todas, sabe? Mas é isso. E sem planos também, né? A gente lançou, mas não tem show. Aí a gente também nem combinou se ia ter lançamento ou não. O que eu fiz foi criar clipes, né? É tentar movimentar de alguma outra forma. Mas a gente não tem... Não planejou nada. Eu nem sei. Adoraria fazer um show de lançamento, por exemplo, desse disco, na beira de uma piscina. Eu imagino isso. Pô, que legal. Eu adoro também a piscina. Pô, que bela ideia, hein, Lugina? Bela ideia. Aí tem que esperar a pandemia acabar e tal. E eu acho, imagino que vocês todos, vamos ouvir o urso agora, mas também tem uma questão de achar o equilíbrio, né? Que isso é complicado. Você falou, um dia eu leio notícias, outro dia não. Porque eu aqui, no caso, né? A gente tem um jornal da rádio aqui, diário, você conhece. Das sete às nove aqui, o Jornal Brasil Atual. Também tem edição da tarde, né? Das cinco às seis e meia. Enfim, nós temos os jornais. Aí, se você acompanhar o jornal, acompanhar o noticiário da televisão, e todo dia tem a lista dos mortos, né? A situação da pandemia em cada estado, né? E você tem amigos em vários lugares do Brasil, você fala, ixi, o cara está lá agora. A situação em São Paulo, onde a gente está, né? Não é fácil. Agora tem a lista de onde estão vacinados. Aí você vai ver há pouquinho, né? Porque o Brasil é muito grande e tal. A gente fica para achar o equilíbrio. Ao mesmo tempo, você quer pensar em outras coisas, mas você também não pode ficar totalmente alienado, né? Eu não sei. Eu queria ouvir o Urso agora. Bom dia, gente. É o maior prazer estar aqui com vocês. É o bom dia, boa tarde e boa noite agora, Urso. É. Porque agora na internet... Nós estamos no YouTube também. Bom dia inteiro. Beleza. Uma boa semana. Isso. É o maior prazer estar com vocês aqui, ao lado da Lu, que antes de ser minha parceira nessa empreitada aí, era uma ídola. Olha, que legal. É, mó demais. Então, acho que, cara, como a Lu, assim, no meu lado pessoal, foi uma montanha russa de emoções, assim, sabe? Descobrir como que a gente ia sobreviver e encaixar a rotina da nossa vida dentro de casa com essas notícias terríveis. Assim, passamos por muita coisa. Eu fiz uma mudança no meio, sabe? Porque a gente morava num apartamento, eu tenho filho pequeno, eu tenho cachorro. Então, de repente, estava um caos em casa, assim, sabe? Todo mundo preso, todo mundo, eu trabalhando muito dentro de casa também, sabe? Sem conseguir dar atenção pro meu moleque. Então, foi bem caótico, assim. E também tem uma coisa, assim, de você se sentir culpado por se sentir mal também, né? Tem um... Assim, no geral, o sentimento não é bom, né? Não é... Nossa, a gente vivendo sem perspectiva como tá, né? Nesse país e... Assim, vamos ter esperança, né? Mas, assim, ter reencontrado a Lu no meio desse processo foi uma grande válvula de escape, assim, foi uma luz mesmo, assim, sabe? Foram meses maravilhosos e tá sendo, assim, poder... Eu ouço muito o disco, assim, é uma parada. Não tenho costume de ouvir os trabalhos que eu faço, que eu lanço e tal. E esse disco, ele foi tão prazeroso de fazer, assim, que eu coloco, assim, à toa, sabe? Saio de casa, às vezes, sei lá, fazer alguma coisa e coloco o disco no carro, então... Tá muito gostoso de ouvir o disco mesmo. Eu sou testemunha, tá? Muito legal, gostoso de ouvir. Eu acho que a gente se encontrou no momento certo, assim, porque eu acho que foi uma troca de mensagens, assim, cara, eu tô com uma música que... Putz, eu ia te escrever. Eu tava com... Eu tava, putz, sentindo que era a hora da gente retomar, assim. Então, acho que foi muito na hora, assim, sabe? A gente teve a necessidade de se procurar e começar, sabe? Terminar uma coisa que a gente tinha começado, na verdade. Mas eu não sei se eu fui muito claro. Sentimentos... Os sentimentos são esses, bem bagunçados. Eu acho que a vida... É isso mesmo. Ela é bagunçada também, sabe? A gente trabalhando em casa e encaixando os projetos no meio da rotina é bagunçado, mas é legal, sabe? Então... E ver os meus amigos músicos na situação que eles estão também é triste, sabe? Ao mesmo tempo que eu vejo como as pessoas estão se virando e eu sei muito mais deles online hoje, nos trabalhos que eles publicam e tal. Mas não é... Eu não gostaria que as pessoas tivessem que se reinventar com essas... Acho que ninguém, né? Óbvio. Nessa situação, né? Você falou um aspecto interessante, né? Que essa situação meio caótica, né? Imagina que tem muita gente que tem uma personalidade que gosta de tudo organizadinho e tal. Essa turma está sofrendo muito. Não é o meu caso, assim, que eu sou bem bagunceiro mesmo. Mas a pessoa que... Não, quero... Não rola, porque o momento não permite isso. Então, né? Até para se organizar, para sair para comprar comida ou para pedir uma entrega ou para se organizar em casa, no horário, né? Você mesmo falou que teve que mudar. Você estava no apartamento, né? Agora está numa casa com filho, com cachorro e tal. Tem que mudar também o modo de trabalhar e de viver junto, né? Com a família, né? Não é fácil, não. E tem pessoas que sofrem também por conta de ser... E tem uma personalidade que gosta de tudo direitinho, organizado. E isso não acontece, porque está bagunçado mesmo, né? Ô Liliana, você não falou, mas você teve que acudir alguém lá na sua família. Ela está toda aqui em São Paulo. Está no Recife, familiares. Como é que você resolveu essa questão familiar também? Você não comentou, mas eu gostaria de saber. Então, minha família está toda em Recife mesmo. E eu tenho um irmão em Pelotas, que ele, inclusive, é profissional de saúde. Ele estava mais em linha de frente e tal. Estava correndo mais risco. Mas está tudo bem, assim. Ninguém é muito próximo, teve Covid, assim, da minha família. Tenho muita preocupação com minha mãe, claro. Imagina. E a distância, né? Então, eu imagino. Se acontecesse alguma coisa, eu gostaria de estar lá junto, né? Então, isso me preocupou bastante. Tenho me preocupado e ainda mais com essas lotações de hospitais, né? A gente fica sempre aperreado. Mas está tudo bem. Está todo mundo se cuidando, todo mundo super trancado. Tipo, eu estou sempre mandando umas broncas para ela. Olha, não sai para nada. E a gente vai se cuidando à distância mesmo. É muito chato que você está longe e não pode dar aquele apoio, né? Ajudar. Você podia sair para comprar alguma coisa. Ajudar a mãe, o pai, né? Enfim, a distância. E você resolve isso também conversando WhatsApp, conversando pela internet, né? Batendo papos online, né? É uma forma da gente também compensar um pouco essa distância, né? Que é duro, né? É complicado. Bom, vamos agora ouvir o disco, começar a ouvir o disco, né? Porque esse assunto é triste. A gente acaba ficando um pouco deprê. E aí eu quero levantar um pouco para a história senão, né? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre política cultural, que também a gente fica meio deprê. Mas também a gente vai falar também. Aí muda, toca uma música, a gente... A música tem o poder, né? Eu acho. Bom, tem alguns clipes, né, Lina? Você falou que tem dois clipes. Dois clipes? São mais de dois clipes? Já fizeram quantos clipes já do disco? Foram dois. Tem um terceiro que está ficando pronto ainda. Está ficando pronto. Não dá para pôr ainda aqui. Mas enfim, mas vamos ouvir o primeiro logo para a gente ouvir um... E vamos, o pessoal do YouTube também vai poder ver o clipe, né? Que é uma tela para Bob Ross. É o nome da música. Então, eu queria que vocês falassem da música para a gente ouvir agora em seguida. Quem vai falar? Fala, Lulina. Posso falar. Aí o senhor vai me complementando a qualquer coisa. Se eu esquecer de alguma coisa. Mas essa música foi assim. Eu assisti durante a pandemia, eu fugi muito para canais e conteúdos bem artísticos até para me manter saudável, né? Então, eu sempre procurando documentários, livros, assim, me entupi de cultura trancada aqui no apartamento para compensar as notícias, né? E aí, numa dessas, eu achei um documentário sobre o Bob Ross. Eu não conhecia um pintor que era um professor de artes, né? E ele é muito tranquilo. Ele ensinava a galera ali nos vídeos dele, falando tranquilamente. E eu me apaixonei por ele. Me apaixonei. Eu, nossa, mas que tranquilidade, que relax. Enfim, fiquei com ele na cabeça e no coração. E aí, em um belo dia, aí a gente, no meio desse processo do disco, eu me lembrei de um poema que eu tinha escrito, acho que no ano passado. Comecei a cantarolar ele, veio uma melodia que era legal, aí eu criei, na hora, um refrão que tinha a ver com o Bob Ross. Juntei as duas coisas, porque o tema da música era muito sobre como você traduzir o amor em cultura, né? Em arte. Seja em literatura, num poema, em música. Então, essa música, ela meio que pensa sobre isso, sobre como você descrever o amor de uma forma artística, né? E aí, eu gravei no celular, assim, a ideia apenas, cantarolando ali, andando no quarto. Pronto. Gravei aquilo e mandei para o urso. Falei, urso, ó, será que não tem coisa aí? Dá uma ouvida. E o urso, maravilhoso, pegou esse áudio de celular, que era praticamente uma criação, porque eu ainda estava testando melodias ali, que é uma melodia um pouquinho diferente da outra, de outra parte, mas ele pegou aquilo e devolveu para mim uns dias depois, já com o arranjo, já essa música que você vai ouvir aí. Então, ela estava pronta. E ele deixou o próprio áudio. E como ele construiu o arranjo em torno da minha voz, que ela é um pouco aleatória, caótica, ela vai e vem, ela não segue um ritmo, né? Eu não fiz nada no metrônomo. Então, ele meio que deu um jeito que a gente até se olhou e falou, cara, vamos deixar o áudio original da minha voz, porque se eu for regravar, vai perder a espontaneidade, vai perder essa coisa que eu fui desbravando ali, enquanto criava a canção, né? Então, aí, deu o Bob Rossi aí. Foi assim, né, não, urso? Esqueci alguma coisa? Fala, urso. Fala, urso. Não, é demais. Eu gosto muito desse lance de construir a música em cima de uma demo, porque a gente preserva umas coisas que são incríveis, assim. Eu acho a métrica dessa música maravilhosa, assim. O jeito como tá, como as sílabas estão encaixadas ali, foi super divertido de fazer, assim. E foi, eu acho que foi muito natural também, sabe? Eu não sabia o que fazer quando eu recebi a gravação. Eu tava, assim, acho que eu tava ouvindo coisas, assim, sabe? Ouvindo músicas e artistas que eu gosto e tal. E às vezes, porra, eu adoro essa música, cara. Eu gosto dessa coisa, dessa elevada, desse clima. Eu vou tentar inventar alguma coisa nessa onda. Eu acho que vai combinar, sabe? E aí foi um trabalho de edição, assim, né? Com a voz dela. Picota, mexe uma sílaba pra cá, pra cá. Muda um pouquinho a melodia, uma coisa assim. Mas é muito divertido. E eu acho que o grande lance dessa música é justamente essa gravação da Lu, que é espontânea e maravilhosa, assim. Legal. E ficou preservado e isso é legal. Legal você falar isso. Quer dizer, você pega aquela coisa que é natural, tem o frescor daquele momento, da criação, né? Que a Lulina fez. E você organiza isso musicalmente, né? Mantendo o frescor. Porque você podia falar, vamos regravar, né? Isso ou aquilo, né? É muito legal. Você mantém aquela coisa da criação mesmo. Do jeito que saiu mesmo a primeira, assim. Que é legal manter isso. Um processo bem legal, isso. Bem interessante, bem curioso. E tem muito a ver também com a ideia da música, né? Que é sobre, enfim, produção cultural em cima de um tema amoroso, né? Então, o próprio processo vira esse exercício, assim. E esse documentário do Bobby Ross, como chama? Você lembra? Ah, eu não lembro. Mas eu acho que era do New York Times. Esses curtinhas que eles fazem, sabe? Sobre personagens e tal. Então... E ele é americano? De origem americana? É, americano. Acho que é americano. Acho que é. E o clipe, como é que foi? Falando nisso. Ah, o clipe foi uma coincidência também. Aquela coisa, né? Eu estava lá passeando no meu Instagram e tal. E aí, de repente, eu dei de cara com as pinturas de um amigo meu que eu não via há muito tempo, né? Que é o Pedro Moreira. E aí a gente... Aí eu olhei as pinturas, aí entrei no Instagram dele, vi mais pinturas e tal. Cara, ia ver a namorada dele ali. Eu, putz, velho. Isso aqui é um clipe já. Isso aqui é um clipe. Eu quero fazer... Aí veio a ideia de fazer clipes documentais, né? Como a gente está em quarentena. Enfim, de repente, eu vou fazer um clipe que é um registro do amor nesses apartamentos aí, nessas casas, das pessoas que estão convivendo. Enfim, estão vendo como se virar aí. E com essa dose amorosa aí de convivência. Então, aí eu só escrevi para ele e para a namorada dele e falei E aí, vocês não querem fazer um clipe para mim, não? E eu dirigi a distância, digamos. Eu falei, ó, quero esses tipos de cenas. Vocês mesmos filmam. Então, a direção de fotografia é toda deles. E eu quero essa história acontecendo. Que é a história de vocês. O mais espontâneo possível. Um flagrando o outro. Um capturando o que o outro está fazendo. E muita cena do Pedro pintando. Então, aí rolou isso. Que legal. Você vai juntando. Eu evitei depois. Bacana. É o processo em tempos de pandemia, né? Processo criativo e o processo de produção cultural, de música e clipe, né? Em tempos de pandemia. Grava no... Depois vai no estúdio, o urso ajeita, para lá. Depois pede o clipe, o amigo e tal. Muito louco esse processo. Muito legal também. Então, vamos ouvir e vamos ver uma tela para Bob Ross. Roda! Uhul! De quantos poemas preciso pra fazer um livro? De quantos corações partidos preciso pra fazer um poema? De quantos livros preciso pra fazer um coração novo? Quanta matemática preciso pra fazer um amor inteligível? E pra fazer uma língua portuguesa que me beija? Eu queria que nosso amor fosse uma tela do Bob Ross. Eu queria que nosso amor fosse uma tela do Bob Ross. Eu queria que nosso amor fosse uma tela do Bob Ross. De quantos poemas preciso pra fazer um coração novo? De quantos corações partidos preciso pra fazer um poema? De quantos livros preciso pra fazer um coração novo? De quantos livros preciso pra fazer um coração novo? De quanta matemática preciso pra fazer um amor inteligível? E pra fazer uma língua portuguesa que me beija? Eu queria que nosso amor fosse uma tela do Bob Ross. Eu queria que nosso amor fosse uma tela do Bob Ross. Eu queria que nosso amor fosse uma tela do Bob Ross. Eu queria que nós fosse uma tela do Barros Estamos de volta aqui com a Lulina, com o Urso A Lulina, que é compositora lá do Recife, cantora Está há um tempão em São Paulo Perguntei para ela antes do programa começar Já está há um tempão aqui em São Paulo Você já é paulistana, mais ou menos Praticamente, mais de 15 anos já Praticamente, você acha que ela é paulistana mesmo, Urso? Você que é de São Bernardo também Urso com a gente também, parceiro, produtor musical Desse trabalho novo que eles estão lançando Vida Amorosa, que segue o volume 1 Você acha que ela já está paulistana, Urso? Totalmente, totalmente paulistana Eu vou apanhar da minha mãe se eu disser isso Eu não escuto a torneio paulistana Você preserva, você preverza o som Local, que é uma delícia o som de vocês É uma delícia Eu adoro os sons, eu gosto de música muito E também gosto dos sotaques, dos sons É muito legal Estranharia você, do Recife, começar a falar Ô meu, colibri, é o seguinte, meu Porra, não dá, né? Então não dá Agora o Urso, se ele falar isso, ele é de São Bernardo Ali, tudo bem, né? Pode ser um pouco mais, né? Paulista Na verdade ele é paulista Paulista, eu também E tem aquele, a influência dos sons Da cidade também Que fica aquela coisa meio puxada Meio italianada às vezes, né? Dizem, não sei Como é que você encara o sotaque do Urso? Você acha que ele tem um sotaque mais italianado ou não? Hein, Lulina? Pergunta de sotaques Eu nunca refleti sobre isso É um sotaque neutro Acho que é um sotaque neutro Neutro? Neutro é difícil, né? Acho que é Aquele sotaque de quem tem que fazer locução, sabe? Para todos os territórios Ah, isso tem que ser neutro É Porque é complicado Você não pode pender para algum, né? Se bem que eu acho bacana ter todos os sotaques Dos jornalistas Dos várias regiões do Brasil Acho muito bonito Mas o que você falou Às vezes o cara tem que manter um padrão, né? E aí ele não pode passar o sotaque, né? Do sujeito O William Bonner era de São Paulo E ele não puxa nada Ele está um tempão no Rio Mas não puxa nada com o Carioca Agora a outra apresentadora lá Renata Ela puxa um pouco É do Rio Puxa um pouco para o lado O Cid Moreira Era de Taubaté Imagina se ele falasse Boa noite Do jeito de Taubaté Errei o urso Imagina, né? Ia ficar com aquele sotaque Porta Ele ia falar porta Não, né? Então ele tem que fazer o neutro Eu entendo Essa questão Para atingir vários públicos Mas o som O som também é música, né? A fala é musical para caramba Eu adoro ouvir todos esses sons Mas vamos voltar a falar do disco Eu devaguei aqui Porque eu gosto muito desse assunto de sotaques Vamos voltar a falar do disco E vocês se conheceram como? Os dois Lulina e Urso Para fazer esse trabalho Vocês já se conheciam musicalmente? Como é que foi o encontro musical? Fala, Urso Quer falar? Eu nem lembro quando a gente conheceu Nem lembro Puxa aí da memória Mas a gente já se conhecia Eu conheci a Lu Através do baterista dela Que é o Pedrinho Falcão Estão juntos há um tempão Desde o Cristalina Ou desde antes do Cristalina E, pô Eu amei o som Adoro o Cristalina Adoro E depois disso Cristalina de 2009 Lulina Só para precisar aqui Esse é o primeiro disco seu Se não me engano, né? É isso? Segue Desculpe Não, não, imagina É demais Eu lembro de ir a alguns shows E ser arrebatado Isso é muito legal, cara Adorar O Léo O Missionário O Pedrinho Todo mundo Depois o Abba também O Abacuque Lima Também entrou na banda E um tempo depois Eu recebi o convite Para fazer parte Da banda Fazer alguns shows E, para mim, foi demais Foi excelente Maravilhoso Baita experiência Eu acho que tem um pouco isso também Desse sotaque, sabe? Tocando com a Lu Tocando com outros amigos Que são de Pernambuco Amigos de Brasília E tal Eu não... Tem um pouco dessa troca E eu acho que A gente se reconhece também Porque a gente gosta De muita coisa em comum E foi demais Esses anos Acho que no Pantinho Eu comecei a tocar com vocês E... Foi isso O Pantinho, se não me engano É de 2013 Eu gosto de botar as datas É isso mesmo? Só para ver se é isso 2013 É, e para mim Foi uma baita experiência E naquela época Um pouco depois disso Eu já tinha algumas musiquinhas ali Uns rascunhos e tal E eu mandei algumas coisas para a Lu Ouvir, pô Coloco umas letras Umas melodias Porque eu não sou letrista Acho que o meu grande lance É ficar escolhendo Bumbo Na verdade, sabe? Eu adoro escolher Bumbo E... Ah, é um sintetizador E liga E fica horas mexendo Ah, eu tenho mais... Essa é a minha área, sabe? Mas... Tem algumas músicas E na... Acho que em 2015 Ou 2016 Eu mandei algumas coisas para a Lu E a gente começou a trocar e-mails E... Uma letra aqui Uma demo aqui E sabe? Só que assim Tudo... Quando sobrava um tempinho A gente olhava para aquilo E às vezes Pô, legal E parava, sabe? Acho que o curso natural também Da... Da... Seguiu ali, sabe? Nesse processo de ser super lento E super tranquilo Acho que é isso Até a gente entrar nessa pandemia Com algumas ideias já, né? Na pandemia a gente já tinha Quase duas músicas prontas, né? Que é a... Jeanette Clare Que foi a primeira que a gente começou ali E a... Meu son é seu A gente já tinha essas duas Mais ou menos E a gente Se empolgou ali Para trocar mais música Daí veio a... É... 0,0001% Que acho que foi... Essa foi a primeira da pandemia Que foi muito legal Ela... Ela mandou E de repente Do nada A gente começou a ter ideia E tava... Acho que tinha muita vontade guardada ali Sabe? Pra fazer Tava represado o negócio Isso define Isso define A vontade guardada Porque é isso O dia a dia da gente Às vezes é muito Profissional certinho, né? A gente se encontrava, ensaiava, fazia show Se encontrava, ensaiava, fazia show Faltava uma... A gente tinha uma vontade de conviver musicalmente mais, né? De trocar ideia De criar juntos Né? Então isso foi realmente acumulando ali E quando a gente tinha um tempinho Ia devagarinho Mas aí Agora Saiu tudo E é legal Porque quando a gente começou a fazer Quando a gente começou a trocar Essas... Essas ideias musicais A gente nem sabia o que ia ser A gente não tinha um conceito A gente não tinha Nossa, a gente vai fazer City pop Ou a gente vai fazer Músicas românticas Não, mas Acho que Era... Acho que foi orgânica A coisa A identificação Assim, sabe? Eu tava ouvindo um tipo de música Naquela época Que hoje eu nem tô ouvindo mais A coisa foi tomando Foi sofrendo mutações também Sabe? Foi interessante Foi interessante E aí você confirma também A história que ele contou Porque aí você confirma Mas ele foi tocar com você Ele foi tocar Basicamente No primeiro encontro Foi assim Profissionalmente Foi tocar com você Isso Ele foi tocar comigo Fazer parte da banda E aí é isso Mas eu já via no Uso Assim A gente já tinha muita coisa em comum Muitos gostos musicais em comum E eu já achava ele Assim, assim, muito gêniozinho, sabe? Tipo, cara, queria tanto parar E trocar uma ideia com ele E produzir coisa com ele Eu tenho essa sorte E assim, todos os músicos Que eu tive ao meu redor São amigos queridos São pessoas que eu amo Assim Então, Léo Só nasceu Aí eu completei a letra Que ele trouxe E aí a gente foi, né? Trocando ideia E é muito interessante Porque quando você muda Assim de parceiro Ele abre umas portas Dentro de você Que você não estava Prevendo Então, com o Uso Foi assim Na troca com ele Eu também comecei a descobrir Um outro jeito de escrever Um pouquinho mais relaxado De repente eu fui Para um tema de amor Por exemplo Que eu nunca fui Eu sempre achei Falar de amor difícil Não é fácil Difícil fugir dos clichês Difícil fugir do óbvio Então, ele me levou Para um caminho Que eu comecei a me sentir bem De falar sobre isso E meio que surpresa Porque um pouco Pouco tempo antes De a gente começar esse disco Eu até tinha participado De uma live Que eu tinha falado Gente, eu não sou romântica Eu não consigo falar Sobre amor Assim tão fácil E de repente Um mês depois Eu estava fazendo Um monte de música Sobre amor Assim, uma contradição total Mas foi o que surgiu E é isso que o Uso falou Foi espontâneo, né? Legal Então, a primeira Foi Joanete Clara É isso? Foi a primeira? Vamos ouvir a Joanete Clara Agora para dar o gancho Nós contamos Como é que vocês se conheceram Agora a gente vai tocar a primeira Que é Joanete Clara O que vocês acham? É isso mesmo? Então roda Roda Joanete Clara Uum, uum, uum Não insisto mais Segue o teu rumo que eu sigo o meu Pensei em não aguentar Testei até que dar Minha cota com você já deu Mas não vou negar Que é só você cheirar Pra eu querer virar fumaça Vou desmemorizar Te apagar de vez Mas quem apagou foi eu com a cachaça Que eu pego pra lavar Minha alma suja de lembranças suas Eu vou negar Não vou negar mais não Vou dizer sim ao seu momento Mais uma vez Desisto da dor E abraço a incerteza Coloco o fim Na nossa tristeza Cansei, vou atrás Tentei, não insisto Mas segue o teu rumo que eu sigo o meu Pensei em não aguentar Testei até que dar Minha cota com você já deu Estamos de volta aqui com a Lulina Compositora, cantora Do Recife e do Brasil Porque eu falava do Brasil e de São Paulo E o nosso querido Urso também Músico, produtor musical, compositor Você no começo, qual que era o seu instrumento Que você tocou na banda? Era contrabaixo ou você estava tocando outro instrumento? Era baixo? Contrabaixo É, legal Não, porque a gente não falou Que você tocava na banda Agora que eu me liguei A gente acabou de ouvir o Joanete e Clare Muito legal o Joanete e Clare É uma brincadeira com a Janete e Clare As novelas também? O que você tem a dizer isso? Não tem nada a dizer a respeito É por aí mesmo É uma zoeirinha Porque a música é muito sobre confusões É uma novela A música é uma novela Aquelas tramas da Janete e Clare As tramas todas confusas Aí a gente pegou e deu essa mudadinha aí do Joanete Que é referente a essa dor De viver essas confusões E quem tem Joanete também tem dor Literalmente Agora eu queria A Lulina já esteve com a gente Contou um pouco da história Acho que você estava lançando o Pantim Quando você esteve na rádio Se não me engano lançando Eu estava divulgando o disco O show Não me lembro bem Então você tem Cristalina De 2009 É isso? Depois tem o Qual que é o seguinte? Pantim mesmo, né? 2013 Depois tem o Desfaz de Conta Que é 2019 É isso? Isso Tem outra São três E agora o Vida Amorosa Que segue volume 1 É isso? Exatamente E vai sair o volume 2 A pergunta mais óbvia Se o cara põe volume 1 Tem uma sacanagem também Se o cara põe volume 1 Não vai ter nunca o volume 2 Muda tudo depois Também pode ser Vai ter então? Tem tanto material assim Para o volume 2? Hein? Olha Quer falar, Lúcio? Assim, na verdade Tudo começou Como uma piada A gente A Vida Amorosa Que segue Para dar essa ideia De seguimento A gente vai botar volume 1 aqui Mas sem pensar Se ia rolar volume 2 Mas a verdade É que a gente tem sim Várias outras músicas E a gente não parou O processo está continuando Eu só preciso de tempo Para mandar para o Russo Mais umas ideias E ele também me mandar Mas o fluxo está indo O foguete da capa do disco Ele vai agora pousar Em outras paisagens aí Mas eu acho Que vai ter o volume 2 Legal A Lulina está super animada Mas eu queria A Lulina já contou um pouco Da história dela Quando teve na rádio Mas eu queria ouvir de novo Para quem está ouvindo Pela primeira vez Vocês aqui Depois eu quero ouvir A história da formação musical Do Urso também Falar um pouquinho Da sua formação Como é que é Lulina? Como é que você entrou na música? Por que você virou cantora Compositora? Por que você veio para São Paulo? Tenho várias perguntas para você Ai, é uma doideira A minha história musical É caótica É... Tentando colocar ordem nela Mas assim Eu comecei, na verdade Gravando em casa Minhas produções caseiras Muito despretensiosas Mas eu gostava de escrever Ai eu comecei a musicar poemas Tudo muito autodidata Ai baixava um programinha Do computador E gravava Foi assim Ai eu fui brincando De lançar um disco por ano E fui construindo Essa artista Ainda de um jeito Muito amador Tipo, eu brincando Com a própria ideia De ser um artista Primeiro disco Que eu lancei Que é um caseiro Eu chamava Acoustique de France Que aí A brincadeira dele Era como se eu não tivesse Feito nenhum sucesso No Brasil E aí eu vou para a França E faço sucesso Só lá Porque só lá Eles entendem minha música Então são brincadeiras O disco Parece que é um programa De rádio francês Eu dando entrevista Só que eu não falo nada De francês Não tem nada De francês Enfim É uma ficção mesmo Exatamente Nessa ficção Eu fui construindo A cada ano E aí quando eu vim Para São Paulo Já tinham pessoas Em São Paulo Que tinham as cópias Desses discos caseiros E aí foi quando Rolou o convite De primeiro tocar em shows E eu não Estava nem preparada Para isso Mas já tinha uma galera Que gostava do meu som caseiro E que queria levar isso Para palcos E aí eu fiz amizades E comecei a tocar E também a YB Que já conheci Alguns discos caseiros Também E me chamaram Para gravar O primeiro disco oficial Que foi o Cristalina E é interessante Porque o Cristalina É o meu primeiro disco oficial Mas ele é uma coletânea também Porque eles são músicas Desses caseirinhos Que eu comecei fazendo Que você fez Agora você não contou Como é que você foi parar na música A família era musical Lá em Recife É Recife mesmo Ou é uma cidade próxima Você é de Recife mesmo Não é a capital É isso? Eu nasci em Recife Mas eu vivi A maior parte da minha vida Infância em Olinda Então eu me considero Bem olindense Ali do lado Ali do lado É Mais ou menos Tem cara que não gosta De falar que é perto Mas não Que é perto é do lado Mas eu digo assim Que às vezes eu não quero Não Eu sou de Olinda Eu sou de Recife E tal E ali como é que foi? Tinha a família musical Aquela velha pergunta O clichê Se alguém da família tocava Ou se tem alguém Que despertou o som em você Você encontrou um amigo Uma amiga Fala Cara tocava muito Eu quero fazer esse negócio aí Ou não Como é que foi? O estalo Então minha família É super musical Assim Tipo tios Meu pai Tinham banda Juntos Minha família Todo final de semana Se reunia Para tomar cerveja Tocar Sabe? Ali de forma amadora Ali entre eles Então sempre tinha Instrumentos musicais Sempre tinha Cantoria Todas as minhas tias Cantam Mas tudo de uma forma Muito amadora Como uma diversão Mas sempre Sempre houve Essa riqueza musical E tinha esse violão Que era da minha mãe Eu acho que ficava No meu guarda-roupa ali E aí eu Tinha uns 14, 15 anos Eu comecei a pegar Esse violão E só a brincar Ali Então Aí comecei a treinar A aprender Uns acordezinhos Aí comecei a musicar Alguns poemas Isso tudo muito escondido Minha família nem sabia Que eu Só achava que eu estava brincando E aí eu fui Compondo E criando Essa 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 Artística ali Sem eles saberem Eu lembro que Que numa dessas reuniões De família Do nada Eu aparecia ali Estava todo mundo Bebo já Né? Os tios As tias Mãinha Aí eu peguei o violão Assim E pá Comecei a cantar E tocar Todo mundo começou a chorar Porque foi uma surpresa Do nada Eu estou ali Nunca toquei nada De repente Apareci Já toquei Um monte de música Eu lembro muito Dessa cena Assim Que foi quando Eu discretamente Contei pra minha família Que eu Ah Também estava ali Naquele bolo musical Ali Bolo de rolo musical Estava inventando Mas foi assim Que começou E eu comecei A me animar Assim Eu ficava muito feliz De compor De gravar Em casa Fui crescendo desse jeito Muito autodidata Mas com muita timidez Também Existia uma grande Insegurança E vergonha Eu quando fazia um show Comecei a fazer show Em Recife Eu escondia Da minha família Que ia ter show Pra ninguém aparecer Enfim Que louco Ó Eu estou fazendo um show Mas não conta pra ninguém Que legal isso E você tinha as referências Aí Quando você estava em Recife De músicas De movimentos Enfim De artistas Que você tinha Como referência Cantores Cantores Compositores Quem que era? Então Eu Quando eu comecei A compor Eu ouvia O que a minha mãe Ouvia ali Porque eu era muito Novinha Eu curtia também Muito assim Grunge Então Nirvana Eu adorava Sepultura Eu gostava dessas coisas Que não necessariamente Se refletiam Nas minhas composições Então Ramones Que aí era fácil Tocar Enfim Eu ouvia muito isso Os três acordes Você toca todas Do Ramones O pessoal vai reclamar Comigo É verdade Pois é E aí foi assim Que eu fui Em paralelo ali Ouvindo coisas Que não necessariamente Se refletiam Nas músicas Mas quando Eu cheguei na faculdade Aí eu conheci Assim mais ou menos As bandas Que me influenciaram mais Na banda Na minha banda Por exemplo Viva It Underground Quando eu conheci Viva It Underground Eu falei Nossa Quero ter uma banda Foi quando Eu tive mais coragem Assim Então Aí Enfim Tom Zé Fui ouvindo várias coisas Que o Erasmo Carlos Dos anos 60 70 Ali Que eu amo Então Fui Fui Encontrando ali Muito pelo indie Também Cat Power PJ Harvey Muito pelo indie Mas também Algumas brasilidades Ali Cartola Conhecendo o samba E tal Misturando tudo isso E Me inspirando A tentar encontrar A minha voz Ali no meio Daquele buruço Todo Mas é bem Essa mistura Legal Urso Conta a sua história Agora Aí São Bernardo Quando é que você entrou Nessa coisa da música De tocar De compor De Enfim De produzir Como é que foi? Cara Meu pai Acho que Ele não chegou A ser um músico Frustrado Mas ele 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 me deu muito apoio Acho que meu tio Talvez tenha sido Um músico frustrado Então ele E aquela coisa É muito louco Porque eu lembro De, sei lá Uns sete anos de idade A gente saiu Para uma pizzaria Assim Em São Bernardo E eu ver um tecladista Aquela tecladista De churrascaria Aquela coisa Que é meio triste Sabe? Mas o cara está lá Ganhando o dinheiro dele E eu olhar Para aquele cara E pensar É isso que eu quero ser Da minha vida Tipo Não tinha nenhum glamour Assim, sabe? Só Achava sensacional Aquele cara Tocando aqueles Aquelas músicas Com acompanhamento De teclado Aquela coisa Bem Bem tosquinha E E assim Eu nunca Pensei mais Sobre nada Sobre Ah, eu quero ter Uma carreira De outra coisa Então eu acabei Começando cedo Então com 16 anos Eu entrei numa banda Com um amigo Que chamava Os Macacos Lá do ABC A gente tocou Bastante tempo Os Macacos É isso? Sim A gente tocou Inspirado dos Monkies Inspirado dos americanos A gente tocou Beatles Durante um tempão Acho que foi uma baita escola A gente tinha uma banda cover De Beatles Então acho que Para a minha formação Eu estou enxergando Aí no seu estúdio Um posterzinho Dos Beatles Lá no fundo Porque todo Beatle Maníaco Acha o Beatles Em qualquer lugar É o meu caso Aqui Então Durante muito tempo A gente ouvia muito E tocava muito Beatles Então essa coisa De abertura de voz E arranjo Sabe? É cheio Os caras cheios Da coisa do estúdio Experimentação no estúdio A gente se amarrava nisso E aí eu Nessas tocadas da vida Eu acabei cruzando Com os meus queridos Pedro Falcão e Pedro Pena A gente montou Um grupo instrumental Que chama Os Três Cruzeiros E É instrumental A gente É isso que eu falei Eu não sou um letrista Mas eu adoro compor E a gente Tinha essa vontade De tocar junto E Seguiu Mas até Os Macacos Durante muito tempo A gente Tocou com uma galera Ludov Também Gran Aquelas bandas Que tinham Nessa cena De São Paulo Nos anos 2000 Que também Acho que foi muito Enriquecedor Para mim Assim Sabe? Foi uma época Que eu descobri Muito essas influências Também Que tem muito a ver Com as da Lu Assim Sabe? Tinez Fan Club Catch Power Stereo Lab Sei lá Assim O meu lado Ele vai Acaba indo Um pouco mais Para a música gringa Eu acho que A música brasileira Ela chegou Para mim Assim Um pouco depois Assim Sabe? Um pouco mais De maturidade Para eu Entender E aceitar aquilo Sabe? Que é Maravilhoso E Depois eu fui estudar Na ULM Que também Foi uma coisa Muito legal Assim Sabe? Descobri Porra Tom Jobim Descobri o Jacó do Bandolim Sabe? Teve todo esse processo E aí A música instrumental Também Com os três cruzeiros Que eu acho Que tem muita Essa coisa De brasileiro Assim Sabe? Foi muito uma coisa Que eles trouxeram E através dele Eu conheci Através deles Eu conheci a Lu E essa turma toda Que está aí O Thiago Petit O Johnny Hooker Com quem a gente gravou Também Sabe? Teve Aí eu entrei Para essa bagunça De São Paulo Aí sabe? Porta de entrada E Essa coisa De compor Começou lá Com 16 anos Com essa turma Com o Reinaldo Que é meu amigão Os macacos E tal Tinha todo um lance A inspiração Dos Beatles E tal Isso aí Então vamos ouvir Uma música A mais aqui Qual que vai ser Agora? Eu vou deixar O clipe O outro clipe Que é música Da categoria Amor Para o fim Do programa A não ser Que vocês acham Que a gente pôs Um clipe no começo Botar outro clipe No fim Mas vamos tocar Agora tem Pois é Meu sono é seu E sem outros fins Qual que a gente Vai ouvir agora? Vocês é que mandam O que vai ser? Escolhe o urso Escolhe o urso A sua vez agora Sem outros fins Sem outros fins Fala um pouquinho Da canção aí Vocês Por favor Lu, por favor Sem outros fins É uma música Que estava na minha gaveta Na verdade Eu lembrei dela Quando a gente começou A produzir várias E eu vi que O tema amoroso Estava prevalecendo Aí eu Eita Tem uma música aqui Que eu fiz Tempão atrás Que está guardada Eu vou resgatar Eu vou mostrar para o urso Joguei para ele E ele devolveu Com esse arranjo Que eu adoro Achei lindo Que não tinha nada a ver Com a ideia original Quando eu compus Então é muito legal Ver como ele devolve De um jeito completamente Diferente para mim Assim do que eu imaginava E sempre Eu amo O que vem dele Então é isso Foi assim para mim A experiência E para você, urso? Ah, não Me apaixonei por essa música Acho que ela foi a segunda No meio do processo ali Foi E ela tem uma coisa Uma coisa positiva Que eu acho que A gente estava precisando Ali, sabe? Teve muito Eu acho ela apaixonante Assim, sabe? Então Acho que estava ouvindo Muito Nessa época Eu estava ouvindo Muito O New Order Sabe? Então eu estava Acho que tem muito Essa Uma influência De New Order Nessa base Eu acho, sabe? Baixo com coros Eu achei que aquela música Encaixava muito Nesse universo De alguém apaixonado Eu sentia isso Nossa Eu estou me sentindo apaixonado Acho que foi também Foi super natural Encontrar Acho que ela A Lu entrega muito Quando ela manda Ela manda umas músicas Que eu acho que são muito completas Embora A intenção dela Não seja exatamente O que fica no final Mas Ela dá muitas dicas Para onde Sabe? Então Quando ela fala Que tem na gaveta Ela tem uma gaveta legal A Lina Maravilhosa Essa aqui estava na gaveta Tem um monte de coisa Na gaveta Depois vamos perguntar Sobre a gaveta Olha que eu achei essa música Aqui, gente Cara, puxa Estamos aqui Se o senhor quiser Estamos aqui na gaveta Que beleza, né? Aquele fone de ouvido Velho aqui Isso que é criatividade Né, Lina? Que bom Que bom Vamos ouvir então Sem outros fins Roda Roda Sei lá o que isso dá Vamos tentar Quem sabe o que é que vai acontecer Entre o almoço e o jantar Não vamos assinar contratos Não vamos desenhar a história Não vamos nos comprometer Com a vitória Por que calcular demais? Dar cálculo nos rins Eu quero te tirar Pra dançar Sem outros fins Sei lá o que isso dá Não dá É pra recusar Pior do que uma merda acontecer É se arrepender De não bailar Sem tropeçar nos fatos Sem cantar Olar nossos nomes impróprios Sem dar um passo em falso Nos nossos planos ilusórios Por que calcular demais? Por que calcular demais? Dar cálculo nos rins Eu quero te tirar Pra dançar Só pra te misturar Com o ar Sem outros fins Música 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 Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta aqui conversando com a Lulina e conversando com o Urso a Lulina é compositora, cantora e também o Urso é músico, compositor, produtor musical Você não canta também, Urso? Essa pergunta também é meio óbvia Eu canto, às vezes eu canto Os meus amigos de banda instrumental, porra, esse cara canta? Como assim? Por que vocês não deixam ele cantar? Não, eu canto pouco mas canto Como baixista eu gosto de ficar lá atrás escondidinho, como um bom baixista Os baixistas tem aquela fama do cara ficar um esquisitão lá no fundo junto com o baterista Exatamente Tem a fama É a fama O cara lá é esquisitão fica lá atrás Meio sério também Não é isso, Lulina? Não é esse clichê? É isso, é isso Mas o Urso é super completo Você tem que puxar ele ali para ele expor todo o talento que ele tem Então ele canta para caramba Ele toca tudo, na verdade Teve um último show que a gente fez acho que no Blue Note Acho que ano passado Ano passado não, né? Porque ano passado a gente estava trancado Ano retrasado Aí, né? O tempo doidão na cabeça Mas acho que foi em 2019 Não foi o Urso Que a gente fez E a formação foi bem maluca Foi eu, o Urso e o Aba E o Urso tocou sintetizador Tocou base Tocou baixo Tocou guitarra Tudo nesse show Então ele é super completo E ainda cantou também Tá vendo? E economiza também Porque aí ele toca tudo Sacanagem É o cara pensando na produção É muito bom O cara é muito eclético Toca muito instrumentista E também ajuda a economizar o grupo Porque aí fica uma coisa, né? Precisa contratar tanta gente Mas se você quiser um guitarrista bom Tem que chamar um guitarrista Não, mas é legal poder também Porque eu acho legal também Essas apresentações Às vezes, dependendo do lugar Se vocês fizeram no Blue Note, né? Acho que é legal Às vezes ter menos massa sonora Aquele peso Uma coisa mais íntima Ali cabe, né? Eu conheço a casa lá também Cabe uma coisa mais íntima Menos Muita gente no palco É isso que eu quero dizer, né? Às vezes não fica muito legal Às vezes o lugar perde Aí você vai num show, talvez Um grande show Ao ar livre Aí sim Uma banda mais completa Com todo mundo E tal, né? Mas dependendo do lugar Vocês acham que as casas de São Paulo Vão sobreviver aí? Pós pandemia Se a gente está imaginando, né? Porque é tão efervescente Eu acho que a Luína pode contar Porque muita gente que eu entrevistei Vindo de Pernambuco, né? Se instalando aqui em São Paulo Eu contei mais ou menos Quase 30 artistas morando em São Paulo De Pernambuco, né? Vindo para cá e se fixando Por conta do mercado, né? De não só dos SESC Mas também das casas noturnas Poder se apresentar lá, colar e tal E ter espaço E ter mercado de trabalho, basicamente, né? Falando o português, claro Tendo condição de poder trabalhar E agora? Como é que vai ser isso tudo aí? Vocês estão... Tem notícias As casas Algumas estão fazendo delivery, né? No começo da pandemia Estavam fazendo delivery, né? E tinham restaurantes e tal Dentro da casa e tal E as outras Para sobreviver vai ser muito difícil, né? Hoje não Outro dia aqui Nesse mês aqui Nós soubemos, por exemplo O Odo Borogodó Que era um lugar do samba, né? Do choro e tal Fechou as portas Então a gente vê Com muita tristeza, né? Alguns lugares que são redutos Porque o cara não... Era músico ao vivo lá E, né? Basicamente Não tinha... Não era um restaurante e tal Você não ia lá jantar, né? Você ia ouvir música E aí fecham-se essas portas e tal Como é que vocês imaginam A sobrevivência Dessas casas Que vocês tocavam e tocam, né? Em São Paulo, especialmente Que tinha tanta casa Tanto que muita gente Vinha para cá, né? Para se apresentar Porque aqui é bom São Paulo tem vários lugares Como é que vocês veem isso? É triste, né? A situação Nossa, triste demais Triste demais E é isso que você falou, né? A gente... Isso é o principal de São Paulo, né? Esses encontros Esses espaços Que investem também na arte Dão espaço para a gente Mostrar trabalhos autorais Sesc Vários lugares Eu vi também essa notícia Do Outboard of Adolf Fiquei super triste Eu soube, acho que ontem Que... Que... Também a Casa do Mancha Por exemplo Foi entregue, né? Não vai rolar mais E é um espaço que, assim Formou uma geração É um espaço onde a gente ia Para mostrar os maiores experimentos ali Reunir gente E, enfim É uma tristeza gigante Agora eu tenho esperanças Que é isso É uma fase E, assim Tudo que eu queria É quando acabar tudo isso aí Pandemia e tal A gente dá um jeito De reerguer tudo de volta, sabe? Porque eu acho que naturalmente Isso vai acontecer É uma característica da cidade Mas, realmente Não tem como sobreviver Nesse esquema De pandemia É mais seguro Todo mundo segurar a onda ali Mas eu tenho esperanças Que tudo vai voltar, né? Assim Muitos amigos meus de Recife Voltaram para as suas cidades Está todo mundo meio que É isso Isolado Se cuidando Muitos que estavam aqui Voltaram Até porque... Exatamente Para rever custos de vida Tudo isso, né? É um passo para trás ali De se cuidar Que é importante também E é isso A minha vontade É que quando tudo melhorar Que a gente vai voltar com tudo Sabe? Tipo, vamos te ajudar Legal Eu quero ter esse mesmo otimismo Eu tenho Eu sou um cara otimista também Mas eu espero que Volte até Multiplique isso, né? Que tenha mais efervescência Ainda musical Mas e as pessoas Os músicos que não tem Como vocês, né? Vocês estão produzindo O Urso tem um estúdio E você pode Eventualmente também Lulina Fazer lives E gerar alguma receita Para você, né? E essa turma Que não tem como fazer isso A turma da Graxa A turma do apoio Vocês já fizeram shows Em vários lugares Sabem como é que é isso Esses não têm recursos É zero, né? Então estamos na dependência Da lei Aldir Blanc Que ajuda alguns Um apoio importante Que surgiu Sem dúvida Mas é por um tempo E essa sobrevivência É dramática Vocês têm relatos De atos Principalmente Ações Que a gente sempre Relata aqui De apoio De ajuda De solidariedade Para essa turma da Graxa Que está em uma situação Tão terrível O que vocês podem nos dizer Se vocês acompanham Alguma ação Alguma ajuda Como é que Vocês podem nos dizer Eu tenho acompanhado E participado Da forma que eu consigo Seja doando Seja compartilhando Então Através da YB Principalmente A gente tem grupos Que a gente se reúne Ali no WhatsApp E vai compartilhando Essas iniciativas Então desde o começo Da pandemia Tem essa coisa De juntar doações De a gente se virar Para ajudar Todas as equipes Em torno Já na independência De movimentos Do governo Então a gente Foi se virando Mas é muito difícil É muito difícil É uma luta No meio de uma distopia A gente tem que Correr em paralelo E tentar Se unir Para se virar Então eu participei De algumas iniciativas Mais nesse sentido De doações De tentar juntar Uma grana Para ter o mínimo Ali para a galera Não se desesperar Também Urso Tem algum relato aí? Na verdade Não, gente Acompanho os meus Amigos Acho que é muito mais Uma relação próxima De ajuda Com os músicos Que eu conheço E com os quais Me relaciono Através de live Ou através De Alguma doação Ou qualquer coisa Assim Sabe Mas Eu vejo Assim Vejo pouco espaço Para si Para essas pessoas Se virarem Que não sendo Através desse tipo De ajuda Sabe Eu vejo muito Os meus amigos Dando aula Agora É uma alternativa Também O Rode Pode trabalhar O instrumento Pode pegar Aqui Pegar o meu baixo Que está com problema O cara arruma O Rode Outro São formas de Sobrevivência Mesmo O Maurício Tagliari Falou Esteve aqui na rádio Com a gente Falando De Vários De várias ações Não sei como está agora Por isso que eu pergunto Para vocês Se estão Mais atualizados Tem mais Tipo de Apoio Que tem que ter Para sobreviver Se a gente tem O otimismo Que vai voltar E se tudo der certo Vai voltar Depois da vacina E a coisa vai pegar Não vai ser Da mesma forma Vai ter um pouquinho Sempre gente vai ficar Teríamos que usar Máscara ainda Vai ter que ter Um espaço Menor Aquela aglomeração É mais complicada Então Vai mudar tudo Mas espero Que volte aos poucos E a coisa volte Firme Enfim É bastante complicado Esse momento Vamos ouvir mais uma Para dar aquela animada O que vai ser agora? Temos Pois é Meu sono é seu Sem outros fins A gente acabou de ouvir O que pode ser? Fale aí Pode ser Pois é? Pois é Agora quem vai falar É o Urso Você vai passar Para ele falar Do pois é? Fala do pois é Agora Agora jogou a bola Pois é Pois é Uma música de Lu Maravilhosa Mas uma dessas Que o cara Não acredita Nessa letra É uma das minhas Preferidas E eu Cantar nessa música Assim É o Privilégio Eu acho que foi Uma dessas músicas Que a Lu Já estava ensaiando Até Já tinha Foi uma dessas gravações Que você me mandou Que era de ensaio Já tinha um arranjo De banda E eu acho que até por isso O arranjo Que a gente fez Foi para outro lado Assim Sabe? Pô Estavam indo para esse lugar Vamos Vamos desconstruir isso Completamente Vamos para outra coisa Assim E essa vontade De fazer música Eu acho que nesse ponto A gente já estava Vamos fazer música romântica Sabe? Tipo Roberto Carlos Eu quero um Roberto Carlos Uma balada Do Herá Uma balada romântica Uma baladona mesmo Assim Sabe? E acho que era isso Assim Vamos Uma balada Anos 70 Desses que a gente gosta Para caramba E eu acho que essa coisa Eu acho a letra maravilhosa Assim Sabe? Essa coisa Do Da rotina É Ela Não romantizada Sabe? Mas de um jeito Que ficou romantizado Assim É incrível Sabe? É incrível É A coisa Que não tem holofote Sabe? Os holofotes Não estão ali Sabe? E Mas eu acho que ao mesmo tempo Ficou assim Incrível Super poético Sabe? O que seria o banal A beleza do banal Sabe? Ficou incrível É isso que eu tenho Para dizer sobre essa música Gente Eu acho que Lu pode falar melhor Falar tudo Beleza Então vamos ouvir Pois é Roda Pois é Roda Pois é As vezes Nada acontece Mas parece Que a vida quer brilhar Fica no ar Essa vontade De querer Enquanto fica aqui Parado Eu e você De pijamas iguais Embaixo do edredom Esperando algo bom Passar na televisão Pois é Noventa por cento Do tempo É assim Mas todo mundo Prefere falar Resumindo um dia O que é sensacional Sem dar valor A beleza do banal Eu e você De pijamas iguais Embaixo do edredom Esperando algo bom Passar na TV Passar na TV Falando besteira Que nunca vai virar Um livro Que nunca vai virar Um filme Que nunca vai virar Canção Estamos de volta Estamos de volta aqui Com os compositores Cantores E produtores A Lulina E o Urso Eles estão lançando Vida Amorosa Que segue volume 1 Depois vem o volume 2 Depois vem o volume 3 4 Vai ser que nem o Como chama lá O rock O lutador E vai rolar Que a vida amorosa Que segue Roda E vai em frente Agora Lulina Você falou que não é romântica Ele fala da letra Que tem um toque romântico Como é que é isso? É uma contradição? Você mesmo disse Que é uma contradição? Você não é uma pessoa romântica? Eu sou a contradição em pessoa Eu digo Eu digo Como sou romântica E faço música romântica Eu também não me entendo Você não se entende Desde o começo Minha vida musical Eu já te falei Que é caótica Ela sempre me surpreende Então eu decido Eu vou para um canto Aí a própria música Me leva para outro canto E eu sou muito aberta Muito flexível A me permitir Investigar outros campos Mas é isso Eu não me considero Uma pessoa muito romântica Eu fiz poucas músicas Sobre amor Nesses meus discos Um monte de discos Que eu já lancei Porque é isso Eu acho difícil Assumir mesmo O lado romântico Eu sempre tenho Uma coisinha mais cri-cri Para falar Uma piadinha Algum ponto de vista Um pouquinho mais diferente Por exemplo Meu Príncipe Que é uma música Que eu lancei No Cristalina Que é tipo O troco da Amélia Eu me colocando ali Como o cara Que enfim É o lado frágil Então eu sempre gosto De fazer esses passeios Que tem ideias ali Embutidas Que fogem do óbvio Mas eu nunca assumi Eu vou falar de amor Vou falar de amor mesmo Vamos falar de poesia Então Nesse disco O urso meu Que me puxou Para esse lado aí Eu não entendi Como que eu consegui Ir para esse lado Mas também teve Muita coisa de gaveta Que eu acho Que eu não me permitia Assumir Tipo Ir investigar E aprofundar Esse campo Um pouquinho mais romântico Isso é uma questão Até de psicanálise Vamos dizer Totalmente Estou aqui Nessa terapia com você Terapia E o urso é romântico? O urso é romântico? Zero romântico Acho que não Mas é Eu me aproveitei Dessa 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 Eu não sei Eu não sei Eu me aproveitei Desse 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 embalo De vontade De fazer essas músicas Sabe? Eu gosto De músicas românticas Eu acho que eu não sou Eu não sou o cara Que se expressa Assim Mas assim Mesmo essas músicas Da lua Eu acho que elas Elas são outro retrato Da coisa Assim Sabe? Não é Não digo que Músicas românticas Sejam gratuitas De jeito nenhum Mas é isso Ela sempre vai Dar o outro lado Sabe? A poesia É justamente isso Assim Sabe? Gente Tá aqui Isso aqui Ninguém fala disso Sabe? Nas músicas E Eu Eu acho isso maravilhoso Eu me aproveitei disso Que acho que esse retrato Do amor Que tá de lado Assim Sabe? Você citou o negócio De Roberto Carlos Erasmo e tal E eu que sou O cara Da Jovem Guarda Que a gente começou a tocar Na época da Jovem Guarda Dos anos 60 Depois a gente Ficou mais velho E tal Aí viu letras Mais sofisticadas Mais Né? O próprio Erasmo Fala isso Que a Tropicália Sofisticou a letra Né? Com o som Meio Jovem Guarda Depois foi evoluindo E tal Né? Meio Beatles Sgt. Peppers E aí Gilberto Gil Caetano Veloso E tal Mas é muito difícil Também Escrever uma música Né? Na área romântica Sem ela se tornar Piegas De alguma forma Né? Então É dificílimo A gente está falando Aquilo É Mas é muito difícil É um processo complicado Porque você pega Mesmo uma letra simples Da época da Jovem Guarda Uma coisa bobinha Né? Ou romântica E tal Não é fácil Escrever isso Né? Por isso que eu dou valor Você estava falando Do Roberto e Erasmo Eu também dou valor Ao trabalho que eles fazem Ainda E fizeram Né? É que teve uma fase Mais rock and roll Depois eles ficaram Mais românticos E tal Mas é muito difícil Expressar Em letra Em música Uma coisa romântica Complicado Você pode Ele sempre pode esbarrar Numa coisa piegas Ou uma coisa meio Às vezes até cafona Que muitos dos caras É meio cafona Esse negócio é muito Mal gosto E tal Mas é difícil Essa expressão Né? Da música romântica É bem difícil Não é uma coisa Muito fácil Não E poucos conseguem Né? Não sei o que vocês acham Estou falando Estou falando Estou falando da história Da música brasileira Né? Não sei Mas eu acho que Essa maturidade Até deles É um pouco medo Perdeu medo De ser cafona Sabe? É verdade Tem isso Né? Vamos falar Cara Vamos mergulhar Nessa piscina E mesmo Os chamados bregas Também escreviam Canções Que De Amorosas Né? Os cantores considerados Bregas E tal Coisas amorosas Muito Muito Complicadas Difíceis De De uma De se expressar Né? Muito legal Eu acho Legal Porque Negócio de preconceito Da música Brasileira Também Ah isso aí Eu não gosto E tal Aqui na rádio De a gente tocar A diversidade musical Então eu acho Nós estamos abertos A todas as tendências Eu acho muito legal Fale aí O que você acha Dessa questão Não falando assim Da forma Da música brasileira Em geral Fala Lulita Eu acho que Esse termo brega Também Ele já é preconceituoso Por natureza É Isso muito usado Ninguém escreve uma música Eu vou fazer uma música brega Não É O jeito de escrever Caras que sabiam Coisas muito Bem feitas Coisas muito bem feitas Fala Lulina O que você acha Dessa polêmica Polêmica não Dessa discussão Sobre a música brasileira A gente veio do romântico Aí vem pro brega Contando um pouquinho Que eu acho Eu realmente Eu acho uma coisa Muito difícil De escrever O que você acha Não Concordo Concordo com vocês Eu acho que Muito da minha trava Em escrever por aí É que eu achava Que eu não seria capaz De sair ali Do piegas Passar por um Descritivo amoroso Sem assumir esse lado Mas ao mesmo tempo Eu sempre flertei Com o brega Eu adoro O Daí José Eu cresci Em Olinda Então ouvindo Caetés FM Várias rádios De lá E Então é isso Assim Eu nunca Pra ouvir Eu nunca tive Nenhum preconceito Enfim Mas pra eu compor Eu não me sentia capaz Ali de investigar De um jeito Muito natural Mas surgiu E é isso que o Luiz falou Assim É Veio muito De assumir Mesmo o assunto E ver Pra onde Que eu iria ali Tentando encontrar Esse ponto de vista Novo É um olhar Mais poético Mesmo Verdade Como chama aquela História do amor Do medo De ser ridículo O amor Como diz o Fernando Pessoa É muito legal Também Que ele fala assim Que as vezes O cara fala Declaração de amor O medo de ser ridículo E o Fernando Pessoa Coloca isso Com muita propriedade Não é ridículo Nas cartas de amor Que ele fala Que são sempre ridículas De alguma forma E brincando E falando que não Não é o contrário Expressa uma emoção Muito forte Bom Estamos divagando Aqui sobre essas questões Vamos ouvir mais uma Meu sono é seu Quem que vai falar Do meu sono é seu O som Vamos lá Meu sono é seu Essa música Ela surgiu daqui Desse lado É Numa coisa Vou Melhor estilo Das coisas que eu faço Que é Vou ficar testando Uns sintetizadores Aqui Testar Essa bateria Esse microfone E tal E surgiu Uma ideia Um teminha Ela começou Acho que aí Sabe Um instrumental Com esse Com essas melodias E essa harmonia E tal E E aí Essa ideia De letra De meu sono é seu Seu sono é meu Acho que Eu devia estar com insônia Na época Eu não lembro O cara tentando Identificar Acho que eu estava Com algum problema De dormir Na época Eu não lembro Qual que foi a motivação Para escrever Essas linhas aí Mas Foi isso Aí Mandando a gravação Para a Lu Ela Desenrolou Toda uma história Que eu acho Muito legal E a melodia Também Super Da Lu E foi isso A gente usava Muito Eu construí Essa música Na verdade Agora Mudando um pouco A história Em cima De um sample De uma música Dos anos 70 E foi terrível Isso Porque no fim Das contas A gravação Saiu sem ela E Foi a forminha De repente Eu tirei E ficou Nossa Não vai dar Essa música Não vai funcionar Sem isso Mas funcionou Foi ótimo Foi muito legal Foi um exercício Diferente De composição Também Pegar um sample De uma música Eu mudei o tom Estica Puxa E de repente Faz uma basezinha E aí A Lu Deu todo o toque Legal Então vamos ouvir Meu som nasceu Roda Uou Seu sono é meu Não sou lá muito bom Em te embalar Meu sono é seu Olheiras Olheiras tropeços Durmo no sofá Mas Eu não sei Nem dizer Eu não sei se estou Dormindo ou acordado Com você Ou só De olhos fechados Eu enxergo Tudo Tão claro Meu oi É um bocejo Teu tchau É um pesadelo Seu sono é meu Mas não sou lá muito bom Em te embalar Meu sono é meu É seu Olheiras tropeços Dormo no sofá Vem Me perseguir Como monstro E acordo Em mim Das nossas brigas São Múmbulas De olhos abertos Um sonho com um deserto Teu oi é um bocejo Meu tchau É um pesadelo Estamos na reta final aqui com a Lulina Que o urso Os dois estão lançando Vida amorosa Que série Volume 1 E a gente vai ouvir no finalzinho Aqui o clipe Música da categoria amor Que é o clipe que eles fizeram também Que a gente vai ouvir agora no finalzinho Mas Nessa reta final A gente quer saber também de vocês A questão das políticas públicas e cultura Que eu pergunto para vocês Como é que vocês veem hoje Esse momento Do país Essas dificuldades Para vocês Conseguirem patrocínio Estão fazendo o disco No peito e na raça Como vocês já comentaram Lançando em plena pandemia Tem as captações As vaquinhas virtuais O crowdfunding Os editais estão meio parados E tal Como é que vocês veem as políticas públicas Para a cultura Nesse momento do país Que é uma forma também Do artista poder ter o recurso Para poder produzir Esse disco vai ser lançado em CD Também Eu queria saber Se vai ser lançado em vinil Comentem um pouco A respeito dessas questões O sonho é lançar esse disco em vinil Com certeza Mas a gente não tem previsão Previsão para isso Não Está faltando a previsão Está faltando a previsão Exatamente Exatamente Acho que a gente nunca teve Tão desamparado Artisticamente falando Difícil de Para mim é muito difícil de dizer Ter uma perspectiva Acho que agora é um momento Para se levantar mesmo Lutar por isso Talvez Acho que o artista nunca teve Em uma posição tranquila Mas agora Acho que tem realmente Uma responsabilidade maior Social Acho que uma Questão de resistir mesmo A gente está em uma fase Em que a gente tem que sobreviver Ainda mais no governo Que é contra a cultura Que não gosta da cultura Exatamente É mais difícil Lulina O que você acha? Eu acho que a gente está No pior momento Que eu já vi Para a cultura Com esse governo Pior fase Possível Enfim Parece que o artista É inimigo É muito triste É que nem o Uso falou A gente já Já é difícil Ser artista no Brasil E com o governo Que joga contra É quase aniquilar Então Aí junta Com toda essa questão De pandemia E tal Eu acho uma fase Terrível Que a gente está vivendo O meu jeito De lidar com isso É tentar ter ideias Em paralelo Quase Enquanto Tem essa frente De luta De briga Que eu Enfim Com os meus amigos Artistas ali Discutindo WhatsApp e tal Eu me engajo De certa forma Mas eu sempre tento Pensar também Em paralelo O que eu podia fazer Que projeto Que eu podia inventar Então anos e anos Atrás Eu inventei Por exemplo Um crowdfunding Que a gente chamava De mini mecenas Porque era isso Ideias de tentar Como é que a gente Pode correr em paralelo Para resolver para o agora Para se ajudar agora Então eu sempre tento Pensar desse jeito Mas também Tentando me engajar Enfim De enfrentar mesmo O que está vindo Porque vocês estão lançando Vocês mesmo produziram Fizeram tudo Quer dizer As custas De vocês mesmo E sem apoio Quer dizer É uma coisa Que chotesca Como diria o outro Nesse momento Tem que fazer Mas ao mesmo tempo Não pode parar Tem que produzir E tudo mais E os editais Estão parados As leis Vocês buscaram Leis de incentivo Ainda Vocês estão na luta Isso aí Ou não 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 No caso desse disco Por ele ter saído Muito espontaneamente A gente realmente Se permitiu Essa produção Caseira Só que no caso do urso O caseiro dele É profissional Porque ele já tem Todo um esquema Tem uma estrutura Para fazer o trabalho Home office Mas é complicado Sem planos De lançar nada E é difícil Se lançam na pandemia Mas a expectativa De fazer o show Que a gente falou No começo do programa Exatamente isso A expectativa De ter um show E agora Tem que aguardar isso Vocês estão fazendo lives Vão fazer lives A respeito desse projeto Já está como Organizado Alguma coisa Nesse sentido Não A gente está bem quietinho Estou vendo Se estão quietinhos Estou perguntando Estou perguntando Porque é uma alternativa Também Fazer live De lançamento Do disco Por isso Que é uma pergunta Meio óbvia Até Porque as pessoas Procuram fazer Não sei como vão fazer Mas Querem fazer também A ideia de lançar Vinil Seria ótimo Que é bacana Também Um outro Um mercado Mas ele está Nas plataformas De streaming O disco inteiro Já está Está lá No máximo Acho que a gente Vai tentar lançar Em cassete Também Porque é um formato Que eu estou adorando Lançar É bem legal É bem legal Mas o vinil É super Como você pode usar capa Visual É uma coisa Não é Não é Saudisismo É a qualidade Também sonora O disco É muito bom O CD físico Vocês vão lançar Não sabem ainda Também CD eu acho que Não A gente não pensou Assim Sobre o CD mesmo Tá legal Acho que é uma mídia Que realmente Não se consome Tanto hoje Eu posso estar enganado Mas Não Eu ainda recebo Na rádio Eu recebo todo tipo Eu recebo Plataforma de streaming Os caras mandam pra mim Os links e tal Eu recebo CD Recebo vinil Né Cassete eu tenho recebido pouco Né Porque eu sou do tempo Do cassete Né Então Eu não tenho recebido muito Mas esses outros Meios estão recebendo Mas a maioria Até que chega na rádio Fala Você está lançando Não Está botando tudo Na plataforma digital Não tem previsão De fazer esse edifício A própria O YB Tinha um estúdio Né Que eles reduziram também Né O Maurício Não é isso Se eu estou enganado O Maurício mesmo Anunciou na rádio Falou Agora não estamos mais Porque a gente não produz Mais o CD físico Então Diminuímos a estrutura Da YB Porque é mais no streaming É isso mesmo Eu estou enganado É isso 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 Eles mudaram de endereço Né Então Então é um esquema Mais enxuto Mais enxuto Mais reduzido Bom Agora eu quero saber o seguinte Como é que a gente entra em contato Com vocês Eu estou acompanhando o programa Quero saber como é que eu falo com a Lulina Como é que eu falo com o Urso Como é que eu Por exemplo A Lulina tem todos Cristalina Desde 2009 Está tudo na internet O Lulina Cristalina Pantim O Desfaz de Conta O que mais Que tem Os três discos Estão todos nas plataformas Pode ouvir lá Sim E agora Só ir Só ir Só ir E o Vida Amorosa Que segue também está Né Se vai seguir o número 2 Ou não O volume 2 A gente aguarda E o Urso O seu trabalho Além desse Com a Lulina O que a gente pode Está tudo na internet Três Cruzeiros Está na internet também Está na internet Está nas plataformas Tem Três Cruzeiros Tem dois álbuns Estão lá Acho que o primeiro Talvez não esteja no Spotify Mas vocês encontram no Youtube Legal Trabalho com o Ludov E tal também Ludov Também a banda Ludov Esqueci de falar A banda Ludov Sim Queridíssimo Gravei com eles o último disco Se tiver produção no estúdio É só chamar você Qual o canal? Como é que a gente entra em contato Com o seu Urso? Diga lá Qual o canal? Eu não tenho um canal Eu tenho meu telefone Não, mas pode dar Pode dar o e-mail Agora é hora Para você divulgar Por isso que eu estou Dando espaço aqui Como é que é? Vocês podem me acessar Pelo Instagram Pelo e-mail Hursopolar Arroba Gmail Hursopolar É o seu endereço É isso? É o meu endereço Justamente Beleza Urso no Instagram Eu consegui pegar Esse nome no Instagram Acho que eu fiz a conta Faz tempo Urso com H No Instagram E é isso Lulina Além de todos os discos Nas plataformas Como é que a gente Entra em contato com você? Eu falei Eu quero mais uma música Da gaveta da Lulina Eu quero Eu ligo para você Como é que eu faço? Mando um Instagram Como é que funciona? Facebook? Como é que é? Então Pode Eu acho que eu concentro tudo Ali no lulina.com.br Que é um site De lá tem uns links Para o meu Instagram Que é lulina13 Tem para o YouTube No YouTube Eu estou colocando Aos pouquinhos Alguns experimentos caseiros Que eu não coloco Em lugar nenhum Então meu canal Lá é para esses experimentos Antigos e novos Então Lulina.com.br Entrou ali Se mandar uma mensagem Para mim ali Eu recebo o meu e-mail pessoal Respondo Rapidinho E aí o cara pode Entrar lá no link Gavetas E puxa lá Tem música nova É isso? Tu está me dando Uma ideia ótima Eu acho que eu não Eu acho que eu não Com esse negócio aí Essa que é a ideia O cara clica lá Numa gavetinha Tum Vem uma música nova Da Lulina Legal né O urso providencia Os efeitos todos Aí né Está prim Abre ali Exatamente Exatamente Gente Nós estamos no finalzinho Eu quero agradecer A participação de vocês A gente vai ouvir Música da categoria Amor Quero que vocês falem Um pouquinho dessa canção Antes da gente Encerrar Quem quer falar Da música Da categoria Amor É um clipe também né Começamos com o clipe E vamos terminar com o clipe Fale Lulina É a sua vez Vamos lá Música da categoria Amor É uma canção Já antiga Ela tem acho que Uns oito anos E eu compus ela Junto com o Monstro Para uma A princípio O objetivo era ser Uma trilha de abertura De uma websérie Chamada Botolovers E aí Era uma websérie Sobre Um relacionamento Amoroso a três E aí Eu compus Para isso E aí Ficou lá né A gente só Usou para websérie E aí Quando a gente Estava fazendo Esse disco Eu lembrei dela Eu putz Vou jogar Para o urso Para ver o que Ele inventa De novo Arranjo Para isso né E aí Foi uma delícia Joguei para ele E ele Refez a música inteira Tôs um outro clima Para ela Muito relaxante Que eu adorei E a gente resolveu Relançar ela Porque ela nunca Foi lançada por mim Oficialmente Ela foi mais um Projeto específico De audiovisual E aí A gente pegou E aproveitou ela E muita gente Gostava na época Eu lembro que Muita gente tinha pedido Para eu gravar já Essa música Oficialmente Eu fui deixando Para lá Eu acho que ela Encaixou direitinho Nesse disco E eu aproveitei Também para fazer Um clipe Com esse registro De quarentena De vários casais E aí Peguei o mais diverso Possível né Vários Vários formatos Ali É isso Basicamente Todo mundo filmando Ali sua rotina E eu só editei Depois Legal E a gente Deixa aqui Com vocês Um abraço virtual Para vocês dois O urso E para a Ulina E aguardando Depois da vacina A gente se encontrar No estúdio O urso vai tocar Todos os instrumentos Ao mesmo tempo Não vai dar Tocou um por vez A Ulina também Com a gente Lá no estúdio A gente aguarda Depois da vacina Vocês lá Quem sabe Já divulgando O volume 5 Do Vida Amorosa Eu estou imaginando Muito para frente O volume 5 Do Vida Amorosa Que segue Gente Olha o abraço virtual Vamos dar um abraço virtual Aqui Olha o abraço virtual Obrigada Eu vi o Ulina Pelo convite Você é muito querido Valeu gente Até a próxima Beijão para todos Tchau Beijo Não tá fácil pra ninguém Ainda mais se você não tem alguém E se você tem mais de um Pode ser pior do que não ter nenhum Criam catálogos Colocam rótulos E para ler não precisa de óculos Sonham com plásticas E usam máscaras Para se encaixar Do formato que acabaram de inventar Do formato que acabaram de inventar Meu amor é mais de um Pode ser três ou pode ser nenhum Meu amor é mais de um Três ou nenhum Já que eu preciso me encaixar Vou inventar uma definição Classifico o meu amor Como algo sem explicação Como algo sem explicação Criam catálogos Coloco rótulos E para ler não preciso de óculos Sonho com plásticas E usam máscaras Para me encaixar Do formato que acabaram de inventar Meu amor é mais de um Pode ser três ou pode ser nenhum Meu amor é mais de um Três ou nenhum Criam catálogos Colocam rótulos E para ler não precisa de óculos Sonham com plásticas E usam máscaras Para se encaixar Do formato que acabaram de inventar Meu amor é mais de um Pode ser três ou pode ser nenhum Meu amor é mais de um Pode ser três ou pode ser nenhum Meu amor é mais de um Pode ser três ou pode ser nenhum Meu amor é mais de um Três ou menos Três ou menos Três ou menos